Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando e esperando Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer Ele é Deus Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando e esperando Ele sabe Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer Ele é Deus Porque Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Porque Ele faz Infinitamente mais Do que pedimos Do que pensamos Nem sempre o que Deus vai fazer Tem a ver com o que estou pensando e esperando Ele sabe Ele sabe Ele sabe o que é melhor pra mim Ele sabe o que irá fazer Ele é Deus Ele sabe Ele sabe Aleluia Mais do que pensamos Do que pensamos Mais do que pensamos Mais do que pensei Além do que sonhei Submitentemente realizou Não importa o tempo, não importa a hora Se creres, tudo é possível Mais do que vencer, além do que sonhei Submitentemente realizou Não importa o tempo, não importa a hora Se creres, tudo é possível Eu amo o que Ele faz Infinitamente mais Do que perdemos Do que pensamos Do que Ele faz Do que pensamos Porque Ele faz Infinitamente mais Do que perdemos Do que pensamos Do que pensamos Do que pensamos Porque Ele é poderoso para realizar em você Infinitamente mais Do que aquilo que você pensou Do que aquilo que você pediu Pelo poder que já está em você O poder já está em você Para conquistar Para vencer Para prosseguir Para prosperar O poder já está em você Do que pensamos Do que pensamos Do que pensamos